Rafael, Marcão, tamo junto e vai Corinthians. Bom título do vídeo de estudo, a polêmica declaração do Rodriguinho. Essa polêmica traz três pontos que eu gostaria muito de falar com vocês. Sobre o Rodriguinho, direção do Corinthians, e sobre o Osmar Loss. Se ele tem culpa ou não, ou parcialmente culpa, do que vem acontecendo com o Corinthians em campo. Tá ok? Assista até o final e deixe sua opinião. Vamos começar pelo Rodriguinho. A declaração do Rodriguinho deixa bem clara a vontade do jogador de sair, que também já não é nenhuma novidade, basta ver a falta de motivação que ele vem tendo em campo. Tá ok? Desde a partida contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. O Rodriguinho sumiu em campo. Sumiu e há muito tempo ninguém sabe e ninguém viu. Tá ok? Do jogador querer sair, é um direito dele, sem problema algum, é só vir pagar a multa. Falar que não tem nada oficial, que se chegar algo oficial ele vai sentar com a presidência do Corinthians, que ele entende que o Corinthians tem dificuldade financeira e a negociação dele vai ajudar o clube, bom, pra mim isso soa como o seguinte, ele tem essa proposta, tá ok? Não assume, não é nada oficial, mas ninguém abriria a boca dessa forma. E olha, eu tô saindo pra ajudar o clube, é uma forma de falar, não tô saindo por dinheiro. Rodriguinho, não precisa fazer isso. Muito obrigado pelo serviço prestado ao Corinthians, você foi muito bem remunerado. É um direito seu de querer jogar em outro país, provavelmente deve ser o time do Carilli mesmo. Meu, vai ser feliz, cara. Tudo de bom, parabéns. Pagou a multa, vai tranquilo, tá ok? Mas se for pra ficar no Corinthians com essa má vontade, não fique mesmo, tá ok? Vá na paz, que o Corinthians vai continuar sendo o que sempre foi, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Até porque, com todo respeito, Rodriguinho, nós não estamos falando de um Neco, não estamos falando de um Del Débio, não estamos falando de um Mulatinho, né? Não estamos falando de um Luizinho do Pequeno Polegar, não estamos falando de Cláudio, não estamos falando de Luiz Carlos, não estamos falando de Baltazar, tá ok? Não estamos falando de Domingos Aguia, de Gamarra, de Hugo Deleon, né? Que foi que os jogadores passaram pelo Corinthians, né? Nós estamos falando de Vladimir, o cara que mais vestiu e honrou a camisa corintiana, de um Rincon, de um Van Petter, de um Ricardinho, de um Marcelinho, do Luizão, do Edilson, do Dr. Sócrates, né? Nós estamos falando de um Zenon, de um Rivelino, né? Nós estamos falando de um Ronaldo Fenômeno, estamos falando de você, Rodriguinho, tá ok? Então, vá na paz, tranquilo, é um direito seu. Não precisa fazer médio com a torcida, porque ninguém é bobo, legal? Mas, o outro lado da declaração dele tem aí duas vertentes que eu gostaria de falar com vocês. A primeira. Será que a situação financeira é tão complicada assim mesmo? E a diretoria ficar maquiando com declarações como o do Andrés, falando que o Corinthians não está sem dinheiro? Interrogação. Porque se for, olha, temos que ficar bem preocupados. E a diretoria tem que vir a público e trabalhar com transparência, como é o nome da chapa do Andrés, né? Como sempre foi. É transparência, Andrés? Nos traga transparência, por favor. Se não é isto, legal. Então, pegue esse valor, né? Venha e invista no elenco, tá ok? Um jogador de 30 anos, com uma puta que pode ser paga de 50 milhões, eu entendo perfeitamente a negociação. Tá ok? Pare de ver os jogadores do Corinthians a troco de banana. Essa é a questão, senhor Andrés Sanches, tá? Sobre o loss. O loss tem culpa do que vem acontecendo com o Corinthians? Não. Porque a declaração do Rodriguinho deixa bem claro o seguinte, vai ver desmanche e ele não quer ficar, porque não quer tentar ser pro traganês no time que vai estar desmanchado. Fábio Ambabuena, minha opinião, acho que não volta, porque já renovou com uma multa rescisória baixíssima, apenas cumprindo a palavra dele que não seria do Corinthians de graça. Ele manteve a palavra. Então, colocou uma multa de 4 milhões de euros, que eu disse pra vocês, milhões de reais na época, ele ganhou 1 milhão e meio de euros, tá vendendo por 4, teoricamente tá saindo no lucro. É mais ou menos isso a situação. Dependendo do ano, como a seleção brasileira for na Copa, o Fagner pode receber propostas, o Maicon já foi, né? Tem aí, acho que mais dois, o Clayson pode receber uma proposta, o Romero pode receber uma proposta e sair, e o Corinthians ter um lucro de apenas 20% da negociação. É isso mesmo, fiel. O Romero custou 3 milhões de dólares para os seus investidores, e em contrato com o Corinthians é uma coisa bem clara. Se ele for vendido por 5 milhões de dólares, por exemplo, eles retiram os 3 milhões de investidos, e o Corinthians recebe 20% do lucro, que seria 2 milhões e 400 mil dólares. Negociação, hein? Parabéns, diretoria. E se ele não renovar com o Corinthians e sair gratuitamente, Marcão, como fica? O Corinthians terá que arcar com 12 milhões de reais de multa. Lembra da história do Neymar? É a quarta vez que eu comento sobre isso. Pode acontecer de novo. E ao invés de ficar gastando dinheiro com jogadores que não resolvem nada, por que a diretoria do Corinthians, por exemplo, não tenta uma negociação com esses investidores? Deu os direitos federativos do Marquinhos e do Gabriel em uma diferença? Sei lá, faz qualquer coisa. Tá, porque o Marquinhos e do Gabriel não dá, né, gente? Tá ok? Compra, parcela, faz um acordo, vende, faz alguma coisa. Não vai vender o Rodriguinho? Pago o Romero 12 milhões, saque os 12 milhões. Vem cá, Romero, vamos renovar? Resolveu o problema. Tá ok? A torcida vai ficar satisfeita, pode ter certeza disso. Sobre o Marquinhos e o Gabriel. Não dá, né, gente? Já vou chegar lá. Falando agora de contratação. Aí vem a história do Danilo Avelar no Corinthians. Lateral esquerdo, boa passagem na Europa. Pros padrões nacionais, eu acho que vai ser um bom reforço. É experiente, legal. O terceiro lateral esquerdo contratado esse ano, gente. Trouxeram o mega ultra super lateral do Bahia, Juninho Capsaba. Que pra mim foi coisa de empresário, me desculpa. 6 bilhões de reais e mais o Douglas. Que estava avaliado em 3, são 9 milhões no Juninho Capsaba. 11, Gustavo Zé Rafael, que é o craque do time. Vai entender, né? Bom, aí trouxeram o Sid Clay. Legal, o Sid Clay veio e resolveu a situação. Se estão trazendo o Danilo Avelar, eu tenho duas opiniões. Ou a diretoria do Corinthians está do avesso, né? Buscando o lateral esquerdo, sendo que não tem nenhum lateral direito reserva. Parando pra pensar o Juninho Capsaba também não é nada. Então, quer dizer, também não tem lateral esquerdo, né? Mas aí poderia subir o Carlos Augusto, o garoto da base, que é muito bom de bola. E que renovou até 2021. Isso vocês fizeram perfeito. Parabéns. Voltando ao assunto. Aí eu fiquei pensando, né? Se estão trazendo o Danilo Avelar, o Sid Clay está de saída. Porque a diretoria do Corinthians tem algum problema em negociação. O Guilherme se deu bem na Atlético Paranaense. Já está há um ano e meio lá. Porque o Corinthians não chega e faz uma negociação. E dá ao Guilherme uma parte de pagamento para o Sid Clay. Se for o caso, eu entrego para o Camacho. Também que alternou o bolso e mais partidos aqui. Mas nunca foi uma unanimidade. E o Guilherme jogava de calçadinhas aqui, né gente? Por favor. Chega no Atlético Paranaense. Te dou os dois, que é titular. Me dá o Sid Clay. Ele sabe o irmão de dois jogadores, mas fica com um que resolveu o problema. E se tiver que ser vendido, esportivamente falando, né? O Corinthians perde, mas é o Corinthians que ganharia no lado econômico da coisa. Você trocaria dois jogadores que não vão te render nada, por um que vai te render. Aí, novamente, sobre a lateral direita. O gol do Bahia, vocês repararam que o Mantuan, ele não tem cacoeste lateral, gente. Ele fechou o meio das águas como se fosse um volante voltando para cobrir o zagueiro. Ele não é lateral. E aí entra agora a parte do loss do vídeo, tá? Por quê? O loss foi o comandante do Mantuan. Ele sabe disso na base. Por que não põe o garoto novamente para jogar na função com o Edom Maicon, por exemplo, que está de saída? Porque já que ele é para improvisar contra o Bahia, por que não improvisou o Paulo Roberto? Que, pá, pelo menos na lateral ele marca direitinho. Põe ele lá, pronto. E testa o Mantuan no meio campo. Estão acabando com o futebol do garoto e o gol do Bahia saiu para o lado direito novamente. Tá ok? Perdemos o gol que, pô, tudo bem que lá foi uma fatalidade, mas tomar o gol aos 45, não dá, tá? Aonde o loss peca. Vamos lá. A insistência em Marquinhos Gabriel. Durante quatro anos, nessa quarta temporada do Marquinhos Gabriel, me falei quatro partidas que o Marquinhos Gabriel jogou. Que você falou assim, ele arrebentou com a cabeça do Corinthians. Quatro, uma por ano. Não tem, gente. Aí o loss vai e insiste com o Marquinhos Gabriel. Carilli falou que não desistia do jogador. Carilli, leva o Marquinhos Gabriel, leva. Não desiste dele não, pô. Leva ele com você, por favor. Tá bom? Voltando ao assunto, o loss vai e me inventa contra o Bahia de entrar com o Marquinhos... Até o cachorro está revoltado. Tá? Me inventa de entrar com o Marquinhos Gabriel como titulão. Ele já vinha. Então o cachorro está revoltado, gente. É mole? Parou. Até ele está revoltado. Fala Marquinhos Gabriel, fica nervoso. Ele me inventa o Marquinhos Gabriel na parte contra o Bahia como titular. E não satisfeito, ele me inventa uma substituição colocando Júnior Dutra. Aí, meu amigo, jogamos com menos um mesmo. Se de crer, não sei se ele sentiu alguma coisa no vestibular, porque na transmissão da partida não falou. O que eu quero cobrar do loss é o seguinte. Ah, oito titulares não estão no time. Tudo bem, loss. Eu entendo. Mas falta você omisso. Um técnico não é só tirar um lateral e pôr outro, não. Ele tem que mexer o tabuleiro. E você tinha a opção. Por exemplo, o City Clay se machucou. Eu falei isso um dia da partida. Na live pós-jogo. Por que você não colocou o Maio com o lateral esquerda? E você tinha duas opções para entrar no meio-cabo. Ou testar o Tiaguinho como segundo volante. Pelo que eu vi de bom passe. Ok? Ou uma mudança um pouco mais segura, como você gosta de fazer. E você não tem coragem da Rodriguinho do time, mesmo ele está no Madraga. Recurra o Rodriguinho como segundo volante e entraria com o Matheus Vital no meio-campo. Fazer a opção do Rodriguinho. Você já teria mexido um pouco na estrutura do time. E o Maicon sabe apoiar. E além de tudo, é canhoto também. Você não perderia o poder de apoio e de infiltração no ataque. Com isso, você poderia largar o Pedrinho. Deixar ele flutuar no ataque. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do ataque. Não manter ele preso no lado direito. Você ganharia mais uma opção de ataque. Ah, mas olha. Aí você... Vamos supor que não seria porque você entrou com o Martinho e o Gabriel. Ou com o Marquinhos e o Gabriel. Mas ao invés de... Você queria sacar o Marquinhos e o Gabriel. Ao invés de você colocar o Júnior Dutra. Por que você então já não entrou com o Sheik? Ou o Bruno Xavier. Que eu testaria o Bruno Xavier, para ser sincero. E se você queria tirar o Roger... Por que tirar o Roger com quase 40? Olha, tirar o Roger e colocar o Sheik. Por que você não tirou o Roger? No nosso início do Marquinhos e o Gabriel, você poderia testar. Entrar com o Sheik ou testar o Bruno Xavier, ok? E se você queria tirar o Roger, por que você não colocou o Matheus Matias como centroavante? Não estou falando que ele é o salvador da pátria, não. Mas dá a chance do garoto jogar. Agora, me colocar na Arena Corinthians. Aos 43 segundos. Não dá para fazer média com a torcida. Parou. Então, isso chama-se omissão. Covardia. E você está sendo um covarde. Porque se você mexe no tabuleiro, você começa a mudar a característica do time. Você começa a criar uma nova opção do time jogar. E é para isso que você instalar a Loz. Agora, se você achar que ele não consegue... Cara, volta a ser auxiliar de boa. O Carrilho fez isso duas vezes. Duas, três vezes ele assumiu o time e voltou a ser auxiliar. Se prepare um pouco mais. Depois você volta a seu técnico principal. Tá ok? Nesse ponto, o Loz, você tem culpa. Agora é o seguinte. Se a diretoria não for contratar em técnico nenhum, não vem também me contratar após Copa do Mundo. Porque não vai adiantar mais. Tá ok? Então, fiel. É isso aí. Tamo junto. Vai, Corinthians. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. A gente já está sempre trazendo informação e dando também a nossa opinião. Deixe a sua opinião no comentário. Deixe o seu like. E tamo junto. Tchau. Tchau.